Nós Fomos Igreja Um Verbo Vivo, um Filho entre nós, um Filho do Homem, Filho de Deus Morando os enfermos, morando os cativos, era chegado o Reino de Deus Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos Seus Ressuscitado, glorificado, o Inferno e a Morte venceu E a glória a quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és Um Giro de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre essa rocha, Tua Igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há O Morte à Alguém Oh! Oh! O O Herbo criado, um Filho entre nós, um Filho do Homem, Filho de Deus Cantando os enfermos, cantando os cantivos Era chegado o reino de Deus Fulminado, crucificado, não rejeitado pelos céus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E a glória que dizem que tu és Na rua te dado alguém Teu Espírito me revela quem tu és Fugido de Deus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Igual não há Igual não há Oh 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 Aleluia!